Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem observar sobre o fundo imobiliário TRXF11. Tem aí acho que um ou dois meses que eu não trago para vocês vídeo deste fundo aqui no canal. É um fundo que eu gosto bastante, meus amigos. Estou pensando em adicionar no meu portfólio, como eu sempre falo para vocês. Só que a dúvida é entre vários, tá? Eu estou aí com uns 3, 4 fundos ainda na cabeça. Não consegui me decidir, estou pensando em retirar um fundo da minha carteira, tá? Não vou dizer qual agora, somente quando eu tomar essa atitude estou pensando em estar retirando ele e adicionar outro, ou um ou dois, beleza? Olha só, TRXF é o vídeo de hoje, R$105,62 é a cotação neste momento aqui do 14 de junho. Vem, tá? Nos últimos 5 dias com queda de R$2,36 e nos últimos 30 dias queda de R$3,68. Lembrando que ele pagou o dividendo aqui, tá? Nesses últimos 30 dias foi um dividendo interessante em linha com o que ele já vinha pagando. Eu vou estar mostrando para vocês hoje nesse vídeo o último relatório gerencial que está bem recente, o último dividendo. Vamos fazer uma análise legal sobre este fundo, como é que está a situação. Então vem para cá, você que é novo, inscreva-se no canal aqui no cantinho que é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para deixar aquele gostei. E a sua dúvida ou sugestão é só comentar aqui, tudo isso é de graça e não paga nada. Beleza? O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Temos aquele investidor que comprou nos últimos 6 meses queda de R$2,09 na cotação, o que foi uma oportunidade para você comprar mais barato, beleza? E ele pagou bem mais do que isso em dividendos. Então valeu a pena, né? Nos últimos 12 meses temos aqui um fundo, meus amigos, que tem uma alta de R$1,09 e ainda pagou dividendos. Então a cotação subiu e ele te pagou mais R$11,60 nesses 12 meses em dividendos. É mole, muito bacana, não é? A cotação praticamente está no menor momento que a gente teve, meus amigos, nos últimos 12 meses. Beleza? Teve gente que pagou R$114,00, quase R$10,00 acima da cotação atual. Aí já não é muito legal, por quê? Você pagou mais caro, se você for descontar o dividendo dos últimos 12 meses, você ficou praticamente no 0 a 0, ok? Mas é assim, um ótimo fundo. Tem imóveis do segmento de varejo e logística. Olha só, ele este mês pagou R$0,90 de junho, pagou dia 14 de junho R$0,90 para aquele investidor que tinha cotação atual dia 31 de maio. Então chega o último dia útil do mês, o que ele faz? Ele te fala, vou estar pagando X em dividendos. O anúncio acontece no último dia útil. Para você receber, tem que ter até o último dia útil do mês. Neste mês de junho, ele vai anunciar que dia, então? Dia 28 de junho, que é o último dia útil. Dia 28, ele vai te contar qual é o valor dos dividendos. Vamos agora para o relatório gerencial atualizado. Daqui a pouco, a gente volta para o Status Invest. O relatório de maio, muito atualizado. Beleza? Temos aqui, CNPJ, já passou o imposto de renda. Se você não declarou, já era, agora é só multa. Tem ali a administração do fundo e custódia pela BRL e a gestão TRX, gestora de recursos. O fundo cobra 1% em taxas, meus amigos. E 20% é a taxa de performance sobre o que exceder IPCA mais 6, ok? Valor patrimonial de mais de 2 bilhões, cota patrimonial de 106 e cota de mercado estava a 109. Mas neste momento, o fundo não está com o valor acima. Ele está descontado. É um desconto pouco, mas que vale a pena olhar com carinho. Ó, 105 e 52, sendo que você tem aqui o patrimônio do fundo é de 106. Então, está pagando descontado. Ponto extremamente positivo, ele não tem vacância. Ou seja, os seus imóveis estão todos alugados e ainda em dia. Porque, ó, vacância física, todos alugados, todos ocupados. Vacância financeira. É um imóvel ali que, às vezes, tá? Ele está ocupado, mas o inquilino pediu carência. Ou está na de plente, não está pagando, está enrolando o pagamento. Lembrando, se tem 1% de vacância física, também vai ter vacância financeira. Ou até mais. Beleza? Também tem como o fundo ter vacância física e não ter financeira? Tem. Eu já expliquei em vários vídeos. Eu sempre repito para a galera que é nova e ainda não viu os outros conteúdos. Como assim? Se está ocupado e, às vezes, desocupou, tem uma multa. Beleza? Então, tem ali o imóvel que está, às vezes, desocupado, mas a vacância financeira está zerada. Por quê? Porque tem uma multa. Aí, essa multa está caindo ainda. Tranquilo? Se tiver dúvida, deixa para a gente nos comentários. Vamos lá, dando seguimento no TRXF11. Tem aqui uma performance interessantíssima, equivalente. Olha só a performance do fundo. Equivalente a 60,78. Nos últimos 12 meses, 15,50. Vem aqui crescendo demais o número de investidores. Começou em janeiro. Meus amigos, em janeiro de 2022, ele começou a ter um boom muito grande. Neste ano, também vem crescendo bastante. Já conta com mais de 165 mil cotistas. Área bruta alocável não para de crescer. Mais de 561 mil metros quadrados. São 55 imóveis. Distribuído em 13 estados. Muito bom mesmo. Agora, vamos lá conhecer um pouco mais do fundo. Para a gente fechar. Vídeo bem resumido. Apresentando para vocês aqui um histórico dos últimos meses. Sobre a gestão. E aqui, página 9. Ele te mostra, abaixo, fotos do dia da reinauguração de 1. 1 dos empreendimentos do fundo. Olha que legal. Edifícios aqui do segmento de varejo. Demonstração aqui do último resultado. Receita de quase 12 milhões. Só imobiliar, dentre outros rendimentos. Total. Ele coloca aqui para vocês. Total de receita. Quase 20 milhões. Tem receita financeira, receita imobiliária e imobiliária também. O que ele distribuiu? 18 milhões. O que ele pagou de taxas, meus amigos? Despesas financeiras. 6 milhões. Então, tem que ficar de olho nisso aqui. Resultado operacional de 13. Ele poderia pagar 68. Como que ele pagou, então? Porque ele tinha um acumulado. Tem gordurinha. Consequentemente, ele consegue pagar. Se não melhorar a situação, se ele vai ter próximos resultados também nessa linha. Ali, abaixo, meus amigos, dos 18 milhões. Consequentemente, o dividendo pode cair. Tem que ficar de olho. Isso é um ponto de alerta. Agora, vamos lá. Continuando. Vocês têm que observar. Tem aqui virada de semestre, que está chegando, inclusive. Julho, ele pode fazer mais um anúncio. Anúncio, às vezes, um pouco maior. No ano passado, não teve. Ele manteve aqui os 90 centavos. Inclusive, subiu o dividendo. Mas, em dezembro, ele distribuiu essa gordurinha. Em 2022 e 2023. Ok? A gordurinha que fica retida. Já aqui, meus amigos, a gente vê a partir da página 13. Sobre a carteira do fundo. 39% são imóveis. 21% é o TRXB. Aí tem EVBI. Renda fixa, 17%. 6,68% em outros fundos imobiliários. 100% do fundo, hoje, está concentrado em varejo. Até comentei sobre a questão de logística. Ele desfez dos imóveis de logística que ele tinha. Foi uma mudança que o fundo realizou. E 93% são, ali, contratos atípicos. Aqueles contratos de prazo mais extenso e com cláusulas protetivas. Aquelas multas que eu comentei, tá? Ó, quem são os principais inquilinos? 44,9% é o Grupo Açaí. Grupo Mateus, 17,8%. Pão de Açúcar, 14,82%. Tem aqui, ó, SANS Club. Que é aquele que fez a inauguração. Lá em cima, aquelas imagens que eu mostrei. Obra Max e Leroy Merlin aqui também fazendo parte, tá? Do portfólio junto com o Grupo Extra, 2,99%. Na página 15 em diante, você vê todos os inquilinos, tá? Que fazem parte aqui. Quem que é o fundo proprietário? Se é o TRXF ou se é o TRXB. Ele vai estar te mostrando aqui certinho, tá? Área Bruta Local. Vou aumentar para você visualizar melhor, tá vendo? Se é o TRXF ou lá embaixo se é o TRXB. Aonde que é a localização, aonde que é o estado e área bruta alocável total. Tranquilo, ó. Então, bem, bem diversificado. É simples aqui de fazer a análise desse relatório. O TRXB aqui. O Grupo Açaí está lá dentro. O Grupo Mateus ou o Obra Max. Aqui na frente a gente mostra tudo, ó. Aonde que é a cidade. Essa é São Paulo, tá? Se é o segmento de varejo, que é todos no caso agora. Não tem mais logística. Temos um mapinha mostrando todos os estados. Aonde ele tem aqui presença, viu? E lá embaixo ele vai ter o detalhamento. Ó. Você pega aqui e vai descendo. A partir da página 19, ó. Tem imagens, tá? De todos os imóveis. O contrato, quando é que vai vencer. A localização. Tem link. Então, bem bacana mesmo. São 55 imóveis. Esse foi o vídeo de hoje, mais uma vez, sobre o TRXF11. Meus amigos, agora pra gente fechar. Veja só. 11,60 ele pagou. Dividend yield de quase 11%. Lembrando que dividend yield ainda de fundos imobiliários. São líquidos isentos de imposto de renda. E ele segue aqui, ó. Com leve, leve desconto. De 1% a cada 99 centavos. Você compra 1 real de patrimônio. Uma liquidez de 4 milhões aqui, ó. Liquidez média diária. 160 mil cotistas. Ele já ultrapassou, tá? A Estátula Invest ainda não atualizou. E o rendimento sobre a cotação do último mês foi de 0,82. Se você tá comprando agora e ele pagar ainda no próximo mês, 0,90 centavos. Saiba que o rendimento sobre a cotação que você pagou vai dar mais de 0,80, viu? Tá bem bacana. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho e deixe o seu gostei. Um forte abraço. Bons investimentos. E até a próxima. E até a próxima.